Música Olá, pessoal do Portal Lei Agora, aqui é Vinícius de Carvalho para mais um quadro diário de análise política, né, aí no Play Agora. Bem, hoje eu quero comentar uma matéria que está postada, né, no Portal Lei Agora, sobre uma possível mudança de partido, né, do atual senador Wellington Fagundes, né, saindo do PL e indo para o MDB, né, articulada pela deputada estadual Janaína Riva, né, que também é nora dele, né, também está casada com o filho, né, do Wellington Fagundes. Então, segundo ela, resolveria um problema partidário e familiar, né, ela realmente fica dividida, né, na última eleição mesmo, ela, o partido dela estava na base do Mauro Mendes, na coligação do Mauro Mendes, né, o MDB, e só que ela realmente acabou apoiando o Wellington Fagundes, para o governador, teve essa combinação, esse acordo, né, que foi feito entre ela e o Mauro, né. E fica realmente uma situação difícil, porque são grupos diferentes, foram candidatos rivais ao governo do Estado, né, e tudo aponta para que caminhem em rumos diferentes, né, na eleição de 2022, né, mas ela acha que não, porque, pelo visto, ela acha que o Mauro pode ir para a reeleição como governador, e o Wellington poderia buscar a reeleição como senador na chapa do Mauro, né, ser um candidato a senador na chapa do Mauro desde que ele viesse para o MDB. Aí seria um candidato do partido, né, um candidato do MDB, sendo que o MDB deve permanecer com o Mauro Mendes, né, na coligação, né, isso tem uma chance grande de acontecer, ou eles têm participação, né, nessa administração do Mauro, né, tem até secretário de Estado, né, indicado pelo partido, e a própria articulação que elegeu o Fávoro, né, o Carlos Fávoro, senador agora, né, nessa eleição suplementar, também contou com participação do MDB. Eles indicaram o segundo suplente, né, que é o Zé Lacerda, lá da região de Cáceres, que deve assumir, né, em algum momento ele deve assumir esse mandato, cujo titular é o Carlos Fávoro, né. Então já existe entendimento, só que eu pessoalmente acho difícil que isso aconteça, né, porque o grupo do Mauro vem tentando manter a deputada Janaína Riva, né, só sabendo do potencial eleitoral dela, ela que foi a deputada estadual melhor votada, né, com cerca de 53 mil votos na última eleição para, né, para a Assembleia Legislativa, tem tudo para ampliar isso, né, essa votação, e deve assumir a presidência da Assembleia no ano que vem, né. Foi feita uma articulação nesse sentido, porque o Eduardo Botelho foi reeleito para mais um bienio, né, na presidência da Assembleia, e a Janaína como primeira vice. Porém, é muito forte o comentário de que o Eduardo Botelho possa ir para o Tribunal de Contas, né, possa assumir uma cadeira, uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas em algum momento do ano que vem. E se isso acontecer, ele abrirá a vaga para a sua primeira vice, que é exatamente a deputada Janaína Riva. Então ela chegaria à presidência da Assembleia, não por ter ganho a eleição, né, como cabeça de chapa, mais por essa articulação feita com o próprio Botelho, né, e com participação do governo, né, porque o governo tem uma base aliada que tem maioria, né, não é uma maioria tão grande, tão sólida assim, mas tem uma maioria na Assembleia Legislativa. E o Botelho, na verdade, é o grande coordenador político do governo, né, nessa relação com a Assembleia. Então foi essa eventual ascensão da Janaína Riva à presidência da Assembleia, foi uma articulação que contou com o governador Mauro Mendes, né, com a participação dele, ou pelo menos com a supervisão dele, né, com a anuência dele. E isso ficou muito claro para ela, né, que ela está chegando à presidência da Assembleia, ou chegará à presidência da Assembleia com essa bênção, com esse apoio dado por ele, né. E o objetivo disso é tentar mantê-la no grupo político dele, Mauro, porque ela realmente, se ela for, né, se for para o lado do Wellington, né, e mudar de partido, né, quando eu abri a janela partidária para deputado lá em 2022, né, ou eventualmente até conseguir levar o MDB para apoiar o Wellington, que é mais difícil, né, mas se ela mesmo for, né, já leva um contingente eleitoral bom dela, né, se se juntar com o prefeito reeleito de Cuiabá, o Emmanuel Pinheiro, mais o Wellington Fagundes, mais a família Campos, né, que não tem uma relação boa com o Mauro, né, mais o Júlio Campos, né, a família Campos, mais o Nilson Leitão, né, também o Nilson Leitão, e eventualmente até o Piveta, né, até o Otaviano Piveta, que também não tem uma relação tão harmônica com o Mauro, e pode gerar uma chapa aí de oposição ao Mauro, uma chapa mais encorpada, mais consistente, né, então existe esse objetivo, então ela está tentando, tentando trazer o Wellington para o MDB com esse cenário, de Mauro Governo e o Wellington Senado, ambos para a reeleição. Acho difícil que isso aconteça, porque o Wellington tem o controle do PL, né, que é o partido antigo PR, hoje PL, que é o partido que ele preside, inclusive, tem um bom trânsito em Brasília, acho difícil que ele abra a mão do controle dessa máquina partidária para ir ao MDB, né, que teria um apoio a ele muito incerto, porque o candidato nato a senador na chapa do Mauro é o ex-senador Blairo Marge, né, a tendência é que ele volte, se houver uma clareza, né, uma boa possibilidade de eleição para ele, a tendência é que ele volte a disputar o Senado da República, seria Mauro para o governo e Blairo para o Senado, então, como é uma vaga só, né, é só a vaga do Wellington que abre, não haveria muito espaço para o Wellington nessa composição aqui. Muito bem, esse é o meu destaque de hoje, um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto